Meus amigos do canal Vida Natural, não esquece de apertar o meu joinha e ajudar o canal, por favor. Aqui eu vou mostrar para vocês o cajueiro que estava muito grande, não tinha jeito de colher os frutos. Olha só a derrubada que foi feita. Imagina o tamanho desse cajueiro. Muito grande mesmo, mas com certeza depois eu vou mostrar para vocês a produção quando ele brotar novamente. Olha como ele ficou. Ele estava em cima das mangueiras, estava em cima da cerca, estava arrebentando tudo e não estava produzindo direito. Assim que ele voltar a produzir, farei outro vídeo para mostrar para vocês. Obrigado. Obrigado.